Está entrando em campo com muitas atrações, hein? Olha lá o goleiro Darlay, veja aí o tetracampeão mundial com a seleção brasileira. Zinho! Mas vamos lá, Fluminense e Grêmio, destaque para você. O Fluminense sonha com esse título da Copa do Brasil, está eliminado do Campeonato Estadual. Sabe que esse é o caminho para a Libertadores, próximo ano, ano do centenário do Fluminense. E o grande presente para a torcida seria voltar a disputar a Taça Libertadores da América. Confirmando o time do Grêmio que recebe o Fluminense hoje, que já está no gramado. O Grêmio vai a campo escalado pelo seu técnico Tite, com este time, com três zagueiros. Darlay, número um, três, Marinho, quatro, Mauro Galvão e cinco, Anderson Polga. Aí cinco jogadores do meio de campo, olha pela direita, Itaqui, número dois, primeiro volante, Tinga, sete, Fábio Baiano, número oito, Zinho, número onze, os meias e Rubens Cardoso, ala esquerda, número seis. No ataque, Marcelinho Paraíba, número dez e Rodrigo Mendes, nove, o técnico é o Tite. E o Fluminense, que tem a volta do craque Ramão ao meio de campo, depois de ser eliminado do Campeonato Estadual, sonha com este título, depois do resgate do Fluminense, de voltar à Copa João Avelange, ao Campeonato Brasileiro, de conseguir montar um time competitivo. Hoje, a torcida, os dirigentes sonham com o título da Copa do Brasil. E o técnico Valtir Espinosa tem estes jogadores à disposição para o jogo desta noite, aqui no Estádio Olímpico. Um Murilo, aí os quatro zagueiros, seis Flávio, três César, quatro Regis e número dois, Paulo César. Aí cinco Fabinho, oito Marcão, onze Roberto Brum e sete Ramon. O ataque tem dez Magno Alves, nove Agnaldo, o técnico é o Valtir Espinosa. Sérgio Noronha, um time vencedor acostumado ao sistema de eliminatória contra um Fluminense, que depois da montagem desse bom time, sonha com este título, Noronha. É, temos hoje um... ...de área, cinco homens no meio de campo, liberação dos laterais, enfim, um Grêmio que promete ser muito ofensivo. Do outro lado, Fluminense com três cabeças de área, mais presinho, mais atrás. E a diferença dos dois é o seguinte, o Grêmio já está na final do Campeonato Caús. Portanto, tem uma perspectiva, o Fluminense não. Depende fundamentalmente classificar na Copa do Brasil, para seguir em frente, respirar, enfim, ser o Fluminense que todos esperam. Vamos confirmar o trio de arbitragem para você, capitão do timezinho. Aí está o goiano Antônio Pereira da Silva, com Flávio Canites, assistente um, e Geraldo de Castro, assistente número dois. Renato Marcília, o comentarista de arbitragem da Rede Globo, apita o Antônio Pereira da Silva. Boa noite, amigos da Rede Globo. O Antônio Pereira da Silva é um árbitro experiente. Penúltimo ano da sua carreira, faz 45 no ano que vem, e encerra no quadro da FIFA. Já apitou várias finais de Campeonato Nacional, Copa do Brasil, e nessas oitavas de final, houve uma preocupação da Comissão Nacional de Arbitragem em colocar muitos árbitros do quadro internacional. Ou seja, a Funila coloca os principais árbitros para não correr qualquer tipo de risco. Ele tem todas as condições de fazer uma boa atuação. Muito bem, está aí o Antônio Pereira da Silva. Já está no gramado o time do Grêmio. O Fluminense ainda... Não, agora, agora o Fluminense. Veja aí. Neste momento o Fluminense vem para o gramado aqui do Estádio Olímpico em Porto Alegre. Hoje com camisas brancas, calções brancos, o Fluminense. Luiz, ao lado do técnico Tite, o fato do Grêmio não ter nenhum jogador específico da função de marcação no meio-campo, isso não pode prejudicar um pouco? Não pode proporcionar que o Fluminense ataque mais? A minha intenção é de ter os três jogadores que marquem. Marquenzinho de fazer aquela mesma marcação que vinha exercendo de Fábio Baiano também quando saiu da equipe. E de Tinga, sim, numa função que era do Fábio Baiano, fazia do Eduardo. Eric. Vou conversar aqui com o Agnaldo, que já foi jogador do Grêmio e costuma dar sorte quando enfrenta o Tricolor Gaúcho. No último jogo pelo Fluminense contra o Grêmio, você fez três gols numa vitória por 4x3. Hoje balança a rede de novo, Agnaldo? Espero que sim, eu estou confiante. Eu acho que a nossa equipe também está preparada para isso aí. Vai ser um jogo doce, você vê. Que sempre jogar aqui contra o Grêmio é jogo duro, é jogo de pegada. Mas a equipe está preparada, eu acho que vai ser daqui um bom resultado. Quem sabe um gol de Agnaldo. Espinoza optou por escalar três cabeças de área. É bom que, de certa forma, que libera o Ramon para jogar mais perto de vocês no ataque, né? É, com certeza. Hoje a gente tem o Ramon, além da bola parada que a gente tem, boa com ele, né? Se cobrou vocês de falta, a gente tem um jogador também que possa enfiar a bola ali, principalmente para mim, para o Magro, que é um jogador muito rápido, o Magro. E quem sabe assim a gente consegue fazer a jogada e chegar ao gol. Obrigado, boa sorte. Luiz Roberto. Agnaldo que jogou aqui no Grêmio. É uma das atrações do Fluminense, artilheiro do Fluminense na temporada. E vai estar no nosso show do intervalo. O internauta de todo o Brasil participando nos últimos dias. E aí apostando no jogo, né? Aí está o endereço na sua tela para você. Está ali o Valdir Espinosa. O internauta entende que 8% dos internautas entendem que vai dar empate. Grêmio, 41%. E a torcida tricolou. 51%, portanto, na opinião do internauta, o Fluminense é o favorito. Você viu que na passagem do Valdir Espinosa, como sempre acontece, onde há um torcedor do Grêmio sequer. O Valdir foi o técnico da conquista do título mundial pelo Grêmio em 83. Vencendo o Hamburgo por 2 a 0. Com os gols do Renato Gaúcho. 2 a 1 foi o jogo. Com o gol na prorrogação do Renato. Dando, conquistando assim o Grêmio. Então aonde vai o Valdir Espinosa? Ele é aplaudido. É o reconhecimento eterno da grande torcida do Grêmio em todo o Brasil. Tudo pronto? Nós vamos para o jogo? Vamos lá então. Vamos para os lances do jogo. Grêmio e Fluminense, o encontro de tricolores. Sobre esse entendimento do torcedor do Grêmio com o Valdir Espinosa, por causa dessas conquistas que você descreveu, Luiz. O Espinosa tem até uma frustração. Ele lamenta até hoje não estar na calçada da fama que o Grêmio tem em volta do Estádio Olímpico, homenageando grandes ídolos do clube. O Espinosa acha que deveria lá colocar o pezinho dele lá na calçada da fama. Quem sabe um dia, né? Com certeza o Espinosa vai ser lembrado. Não tenha dúvida. Tudo pronto? Antônio Pereira da Silva autorizar o início de partida. Aqui no Estádio Olímpico sempre muito bem cuidado com a presença do público. É um estádio especial onde o Grêmio normalmente tem uma performance condizente com o carinho, com a paixão de sua torcida. A Laudarlei saudando o torcedor. E neste momento nós temos uma homenagem póstuma de um minuto de silêncio para Júlio Cândido Leal, um ilustre torcedor do Grêmio, falecido nos últimos dias. Vamos então para o início do jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. O Grêmio vai dar a saída com grandes atrações para você. O time do Grêmio autoriza Antônio Pereira da Silva. Bola rolando, está valendo, começa. Primeiro jogo, oitavas de final da Copa do Brasil. Grêmio e Fluminense. Você vai se habituando aí com os jogadores do Grêmio. Veja Mauro Galvão, 39 anos, um dos mais experientes jogadores do futebol brasileiro em atividade. Jogando lá com o Rodrigo Mendes. Muito conhecido do público carioca especialmente. Para a passagem marcante, é ainda jogador do Flamengo. Está lá o Marinho. Mais a inversão lá do lado esquerdo. E o Flávio está fazendo a falta, está puxando o Rodrigo. O juiz marca a falta. O César devolveu lá a bola. Falta que favorece. O contrato de Rodrigo Mendes com o Grêmio termina em julho. E ele retorna ao Flamengo se o Grêmio não pagar 3 milhões de dólares, que é o preço do passe do jogador. Aí está impedido o Marcelinho. Marcelinho do São Paulo, o Marcelinho paraíba. Como ele gosta de ser chamado, foi contratado do Olimpique de Marsella para o Grêmio. Ele estava voltando lá, estava impedido o Marcelinho. Exato. No momento do lançamento, ele vinha tentando sair da posição de impedimento. Copa do Brasil hoje com cinco jogos, a bola rolando. Cinco partidas das oitavas de final da Copa do Brasil. Vem aí o Grêmio com o Marcelinho. Você vai acompanhar os resultados, gol a gol, as informações e os principais lances na tela da Globo. Flamengo 1 a 1. Jogo contra o Juventude em Edson Passos do Rio de Janeiro. São Paulo com três gols. Do Luiz Fabiano vai vencendo o Vitória da Bahia por 3 a 0. O jogo começou às oito e meio. Do Flamengo às oito. Goiás vai vencendo o Curitiba por 1 a 0 em Goiânia. Flamengo 0, Corinthians 1 lá em Teresina. Ou do Everton no comecinho do jogo. Partida também começando às 9h45 da noite. São estas as partidas da Copa do Brasil nesta noite de quarta-feira. Aí vem o Fluminense pela direita, vem o cruzamento. Ela foi desviada no cruzamento do Ramon. E o escanteio primeiro do jogo, favorecendo o Fluminense. O outro confronto. Remo e Ponte Preta. Primeiro jogo já aconteceu semana passada. O Remo venceu a Ponte Preta por 3 a 2. E amanhã os outros dois jogos, completando as oitavas. Olha a cobrança do escanteio. Chegou tirando o Polga. Olha a volta no Roberto Brum, ganhando a confiança do Valdir Espinosa. Aí como titular no time, substituindo o Viveiros, o colombiano. Magno Alves tocou no Aguinaldo. Veja a presença do Marinho. Marcado por dois jogadores do Fluminense. Paulo César também apertava. Olha, ele se viu obrigado a dar esse bico na bola. Essa fumaça que você vê aí, em função dos fogos. Flávio jogou no comando, devolução no Flávio, na esquerda com o Magno Alves. Preparou no Paulo César. Aí faz o levantamento para o Aguinaldo. Está marcado o impedimento. O impedimento do Aguinaldo. O impedimento no ataque do Grêmio. Agora o impedimento no ataque do Fluminense. Está aí o lance, Renato Marcília. Mas ele não estava impedido. Note que no momento do lançamento, o Aguinaldo estava... Não era nem a mesma linha, hein? Pelo menos um meio metro em posição regular. Menos mal que ele não iria alcançar essa bola. Mas houve o erro por parte do auxiliado, Geraldo de Castro. Então essa fumaça aí vai sair já, já. A imagem vai ficar mais limpinha para você. E aí o tiro de meta favorecendo o Fluminense. Internauta de todo o Brasil. Estou curioso para saber a opinião do internauta. Nós temos a enquete do primeiro tempo. Os times que estiverem nas finais dos campeonatos estaduais. E também na sequência da Taça Libertadores. Esses times devem ceder jogadores para a seleção brasileira. Que vai jogar a Copa das Confederações. O endereço está aí na sua tela para você participar. Momento difícil para a seleção. Ao mesmo tempo, finais do Campeonato Paulista. Finais do Campeonato Carioca. Quartas de finais. Semifinais. Da Taça Libertadores da América. Essas competições estarão acontecendo nesse período. O que você acha? O Leão deve convocar? Por exemplo. O Flamengo está na decisão do Campeonato Estadual. O Leão pode convocar tranquilamente o Juan ou o Edilson. Que estiveram na última convocação, por exemplo. Ou o Cruzeiro, que está na Libertadores. Deve ser convocado lá o Ricardinho, o Cris. Passou a opinião. Vem aí o Fluminense com o Paulo César. A partida de hoje também tem um duelo bem interessante. Nos dos goleiros, o Murilo durante oito anos foi reserva do Danley aqui no Estádio Olímpico. Todos os títulos conquistados pelo Danley, o Murilo, estava na reserva, né Eric? Títulos importantíssimos. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Grêmio de muitos títulos nos últimos anos. Danley, que é o jogador do Grêmio que mais vezes vestiu a camiseta do clube. Vem aí o Fluminense com o Marcão. Outra vez o Marcão, brigando. Com ele o Rodrigo Mendes. Sobra do Fabinho, que também jogou duas temporadas aqui no Grêmio, o Fabinho. Agora está no Fluminense. Aí o Regis, que hoje está voltando ao time tricolor. Olha o Regis, revelado pelo Colorado, pelo Internacional. Bola volta no Roberto Brum. Outra vez o Paulo César. Aí Magno Alves, Aguinaldo está na área. Vem o cruzamento para o Aguinaldo. Ele chega, preparando para o Ramon. Mas o assistente está marcando lá, toque do Aguinaldo. Olha que ele subiu para tentar o toque de cabeça. Veja aí o Aguinaldo. Vamos aos reservas, à disposição do técnico Tite no Grêmio. Aí estão os jogadores do banco de reservas do Grêmio. Eduardo, 12. Alex Xavier, 13. Roger, 14. Emerson, número 15. Luiz Mário, 16. Varley, 17. E o Claudio, número 18. São as opções do técnico Tite. Tite, que é gaúcho de Caxias. Foi campeão com o Caxias, o técnico do Grêmio. Campeão gaúcho, no último ano, com o Caxias, sobre o Grêmio. Fábio Baiano, mais atrás no Tinga. Falta sobre o Tinga. Zinho, Roberto Brum, a perseguição ao Zinho. Aí ele faz a inversão para o Rubens Cardoso na esquerda. Fábio Baiano. Zinho, Marcelinho para receber a imposição de impedimento. Olha, é um lance muito difícil. É seu, Marcília. Não estava impedido. Deu sorte agora o auxiliar Flávio Canipos, que o Marcelinho não chegaria nesta bola. Mas a posição dele também era normal. Agora, é no quadro parado, na câmara lenta, com recurso eletrônico. O lance realmente ali, em tempo real, é muito difícil pela velocidade. Mas a posição dele era legal. Faz uma noite com 16 graus de temperatura aqui em Porto Alegre. Previsão de mínima de 10 graus na madrugada para a capital do Rio Grande do Sul. Depois de muitos dias de chuva, na última quinta-feira, na vitória do Grêmio sobre o Santa Cruz, esse gramado parecia um verdadeiro lamaçal no fim do jogo. E como a chuva não parou, o jogo do Grêmio contra o Caxias, previsto para o último domingo, teve que ser cancelado e passou para o próximo sábado. O jogo importante aí do Campeonato Estadual será jogado de forma isolada. Pelo gauchão. Ou não, Marcília? Não, os demais jogos da rodada permanecem. O Inter joga com o Juventude no domingo. Apenas o jogo do Caxias, que seria no domingo com o Santa Cruz, é que passa para a terça-feira. E o Grêmio, que seria com o São José, nesse final de semana, passa para depois do Granal, dia 18. Acerto. O Grêmio no Campeonato Estadual, que já está na decisão. Diferentemente do Fluminense, que perdeu a decisão da Taça Guanabara no Rio, e está fora da disputa da Taça Rio, segundo turno. Os reservas à disposição do técnico Valdir Espinosa. Aí estão os jogadores do banco de reservas do Fluminense. Doze, Diogo. Treze, Thiago Silva. Tinoco, quatorze. Jorginho, quinze. Fernando Diniz, dezesseis. Ian, dezessete. E o Alex, número dezoito. Os jogadores à disposição do Valdir Espinosa. O que você vê aí. Cinquenta e três anos tem o Valdir Espinosa. E ainda falando do gramado, Luiz, antes da partida, os jogadores do Fluminense vieram fazer um reconhecimento, e pelo gramado ainda está um pouco pesado. Quase todos os jogadores do Tricolor Carioca estão usando chuteiras com trava de alumínio. E o futebol brasileiro está estabelecendo um recorde na história da Libertadores, hein? Penharol, um Vasco, três, dois gols do Dedé, um do Viola. Pela primeira vez na história da competição, um time conquista todas as vitórias com 100% de aproveitamento na primeira fase da competição. Seis vitórias seguidas, o Vasco é o campeão do seu grupo na Taça Libertadores. Que campanha do Vasco, hein? Agora eu pergunto, é para ter medo da seleção uruguaia lá em Montevideo? Boa pergunta. Olha o Marcelinho. A esquerda chegou para tirar o César. Vem aí o Fluminense com o Roberto Brum. Deve estar todo mundo pensando, Noronha, agora, com essa pergunta que você deixou no ar, né? Será que deve ter medo? Mas a seleção é diferente do Penharol? Claro que é. Mas, enfim, que é um jogo decisivo, é indiscutível. Sim, ainda é indiscutível. Mas que o futebol uruguai não é lá essas coisas há muito tempo. Houve uma decadência, infelizmente. Que não é lá essas coisas, não é mesmo. Agora a gente... Nós também não levávamos muita fé no Peru, né? Vem aí o time do Grêmio. Vai lá o Zinho dominando. Tentou no Tinga. Veja que o jogo é brigado. Tinga com a posse de bola. Roberto Brum acompanha. Segue o Tinga. Agora a vez do Ramon fazer a falta no Tinga. O Antônio Pereira da Silva agora vai chamar a atenção do Ramon. Uma conversa primeiro. Antes do cartão. Tá certo o Antônio Pereira? É isso mesmo, Renato Marcílio? O Ramon, ele não entra com a intenção. Ele vai com uma certa imprudência. Tenta atingir a bola. Erra. Acerta o tornozelo do jogador. Então, o campo pesado. O Pereira tem uma boa, digamos assim, influência sobre os jogadores. É um árbitro respeitado. E também o Ramon, a gente sabe que não é um jogador violento, desleal. Aí o Fábio Baiano. O Fábio Baiano que veio do Flamengo, você sabe. Tentou o passe longo, a bola vai sobrando lá com o Murilo. Linha direta, amanhã, depois de Porto dos Milagres. São muitos os ingredientes desta partida. É você que tá ligado aí na tela da Globo acompanhando a Copa do Brasil. Já já tem o show do intervalo, gols pra você. E outras atrações. Aguinaldo com o Ramon. Recuperação de Zinho. Tinga. Anderson Polga. Rodrigo levou sorte. Fica com o Zinho. De primeira no Marcelinho. Zinho vai pra área. Atenção, a chance do Rodrigo. Mandou de esquerda, mandou pra fora na primeira grande chance do jogo. Ele tudo, Rodrigo, pra abrir o placar. Agora foi um contra-ataque de passes verticalizados. E o Grêmio chegou com muita facilidade em Noronha. Porque o Fluminense perdeu a bola na saída para o contra-ataque. E é sempre muito perigoso o time saindo ao ataque e perder a bola. E do que perdeu o contra-ataque, havia espaço. Agora o jogo até agora foi muito amarrado. Primeiro chute agora, aos 11 minutos e 30 segundos. É o Rubens Cardoso. Jogou no Marcelinho. E tá aqui, faz ali a aproximação. Rodrigo vai pra área, vai o Marcelinho. É habilidoso. Dribble de esquerda. A bola tocou no Roberto Brum. E o Paulo César chega atirando. Aí o Magno Alves. Mais uma vez com o Paulo César. Também está voltando ao time do Fluminense. Não jogou o domingo na derrota para o Volta Redonda por 2 a 1. Lá em Volta Redonda, pelo Campeonato Estadual. Bola muito forte para o Rodrigo. Aí saindo lá o Murilo. E o Rodrigo acreditou. O Murilo se viu obrigado a jogar pra fora essa bola. Vem o Rodrigo. Marcelinho pedindo. E tá aqui, Marcelinho dominou. Pé direito. Gol do Grêmio! Marcelinho para a Iba, número 10. E faço homenagem a Campina Grande. Mexe Campina na camiseta que ele usa. Debaixo do uniforme. De pé direito que não é o forte. Recebeu do Rodrigo absolutamente livre de marcação. Dominou com facilidade de pé direito na saída de Murilo. Aos 13 minutos faz Grêmio 1 a 0. Noronha. Efeito grave de marcação do time do Fluminense, né? O jogador recebe a bola livre, livre, livre. Domina. Tem até tempo de escolher o canto pra chutar. Marcação deficiente do Fluminense. É o primeiro gol do Marcelinho nesta Copa do Brasil. Marcelinho já tem data para ir embora do Grêmio. Ele foi vendido para o Hertha Berlim da Alemanha e se despede do tricolor Gaúcho em julho. Vai jogar no time que está o Alex Alves. Agora é o lance para cartão. Ele saiu. E aí o primeiro cartão do jogo. Chegou decidido na jogada o César. Nesse lance aí para ser punido com o cartão amarelo. Esse carrinho lateral é muito perigoso, não, Marcelinho? Tem uma jogada que aos poucos a FIFA está tentando inibir. E quem sabe no futuro a gente tenha o privilégio de ver erradicado no futebol. É uma jogada grosseira. Por menos que o jogador tenha intenção, o prejuízo quando acerta é inevitável no adversário. Corre o risco de inutilizar o jogador. O vencedor deste confronto enfrenta ou São Paulo ou vitória da Bahia. São Paulo vai vencendo o jogo por 3 a 0, 3 gols do Luiz Fabiano. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Batata pede, tudo pede Guaraná Antártica. Amanhã, depois de linha direta, você vai curtir o doce e animado lar da grande família. Aí o Grêmio de novo com o Rumens Cardoso. Vai para cima. Na linha de fundo, cruzamento César. Bola sobra aí com o Marcão. Veja como morde o time do Grêmio. A marcação sob pressão na saída de bola, não permitindo que o Fluminense tenha espaços no passe na construção da jogada, Sérgio Noronha. O Grêmio está tomando conta do jogo, né? Depois do gol, então, melhorou ainda mais a pressão. O Fluminense não está conseguindo sair para jogar. Essa marcação que você vê aí, ó. E chute. O Grêmio realmente tentando resolver a parada logo no início. E é justamente isso que o técnico Tite pede a todo momento. Marcação total até dos dois jogadores de ataque, Marcelinho e Rodrigo Mendes. Este é um confronto inédito na Copa do Brasil. Grêmio e Fluminense jamais se enfrentaram nesta competição. Próxima quarta-feira, Fluminense e Grêmio no Rio de Janeiro. Nesta fase, a partir das oitavas de final, não tem mais o critério de vitória por dois gols no primeiro jogo. O time se classifica. A partir de agora, sempre dois jogos. Primeiro critério para o desempate. Saldo de gols, por exemplo. Um a zero aqui. Dois a zero para o Fluminense. No outro jogo, o Fluminense se classifica no saldo de gols. Segundo critério, gols feitos no campo do adversário. Esse é o regulamento da Copa do Brasil para você. Vai ficando cada vez mais empolgante. Vale uma vaga na Libertadores do ano que vem. Aí o Rubens Cardoso, aquele do Guarani, do Santos. Agora no Grêmio. Rodrigo perdeu. Saiu jogando o Flávio, faz o levantamento. Jogou no vazio. E a recuperação do Tinga. Mais um lateral para o Rubens Cardoso. Grêmio vencendo por um a zero. Chegamos aos 17 minutos. Tem o Fabinho. No vazio para Marcão. Aguinaldo se manda, vai para a área. Ramon faz a aproximação. Marcão tenta o passe para o Magno Alves. Forte do Marinho. É 1,85m o gigante Marinho. Olha o Magno Alves aí. Balança o corpo no fundo. Cruzamento. Saiu o Darlay. E saiu jogando imediatamente o Darlay, né? Intensa movimentação dos jogadores do Grêmio, onde está o Fábio Baiano. Aí chega o Fabinho, capitão do Fluminense. Outra vez trabalhando com o Marcão. Falta sobre o Agnaldo. Entrada por trás do Anderson Polga. Não era para cartão esse lance, não? Marcília. Não, acho que o jogador já chegou sabendo que ia fazer a falta. Aí ele pula, né? E valoriza, evidentemente, a queda. Vem o Fluminense com o Flávio na direita. Vem o cruzamento. Marinho acompanha o Magno Alves. Tem a jogada sob controle o Magno Alves. Trabalhou no Roberto Brum. De novo no Magno. Mais atrás no Fabinho. Chegou o Rodrigo, cheio de vontade para fazer o corte. Ligado no jogo o time do Grêmio. Aí o Marcelinho. Rodrigo Mendes. Zinho. Troca de passes do time do Grêmio. Recebe o Marcelinho. Não tem ninguém na grande área. O Marcelinho, por isso, prende a bola. Boa antecipação do Roberto Brum. Fabinho e o Paulo César. Palmeiras faz 1 a 0 no Serro, portenho do Paraguai Alex. Resultado que vai garantindo ao Palmeiras o primeiro lugar no grupo. Grupo 2 da Libertadores. Os dois times têm 13 pontos. O Serro tem o melhor saldo, portanto, só a vitória dá o Palmeiras. O primeiro lugar do grupo. Aí o Itaqui. Marcelinho com o Tinga. O técnico Valdir Espinosa já esperava por essa pressão do Grêmio. Por isso, escalou o Roberto Brum. Ele que tinha o Ian e o Fernando Diniz como opções para o lugar do Viveiros. Mas ele achou melhor começar o jogo de forma mais cautelosa. Boa deixadinha do Agnaldo para o Roberto Brum. Parado do passe, errou. Estou no corpo do Zinho. É uma das três cabeças diárias que ele escalou. Até agora não conseguiram evitar a troca de passe do time do Grêmio, não. Nas últimas três partidas, dois amistosos. E um jogo pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Três vitórias do Fluminense. Os gols continuam acontecendo pelo Brasil. Mais uma vez aí o Tite para você. E Erenilton faz o gol do Coritiba. Goiás 1, gol do Danilo, Erenilton 1 para o Coritiba. Resultado importantíssimo. Empatar 1 a 1 no jogo fora de casa na Copa do Brasil significa, se for 0 a 0 no jogo da volta, no segundo jogo, você se classifica. No caso, o Coritiba conquista a classificação. Sempre é importante fazer gols fora de casa. Como está acontecendo com o Juventude. Juventude da Serra Gaúcha empatando com o Flamengo já no finzinho do jogo em Edson Passos no Rio. E vai sair o cartão amarelo. Zinho não se conforma, bota as mãos na cintura. O capitão do time ficou reclamando, mas o cartão foi mostrado. Mas pegou, né? Pegou bem no jogador do Fluminense. Roberto Brum. Faz o giro. Olha o Roberto Brum. Levou para o pé esquerdo, deixou no Magno Alves, devolveu no Roberto Brum. Magno Alves deixou, Agnaldo de esquerda, agora tocou no Polga. O jogadores do Fluminense ficaram reclamando de uma bola tocada na mão do Anderson Polga. E o jogo prossegue. Zinho. No Marcelinho. Escorregou o Redes, hein? Ficou o Redes. Marcelinho vai para a área. Chegou o Paulo César na recuperação. Marcelinho trabalha no Zinho. Agora a vez do Marcão chegar na marcação. Também o Fabinho. E o lateral é do Grêmio. Vamos ver de novo, o Lança está na área. Olha o Anderson Polga, ó. Ele chega tentando o domínio. Mas a bola realmente toca no braço do Anderson Polga. Bola na mão, mão na bola, Renato Marcinho. É a questão da interpretação pela velocidade. Aqui, camara lenta. Na hora ali foi, como se diz, um chute violentíssimo. Depois eu continuo. Vamos no ataque do Grêmio. Marcília completa. Levantamento aí do Marcelinho para a defesa do Mourinho. Diga, Marcília. Um chute violentíssimo. Três metros de distância. Não tem como o jogador tirar o braço da frente. Ele sequer está esperando que a bola venha na sua direção e com aquela velocidade. Chegamos aos 22 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Grêmio. E agora falta sobre o Aguinaldo. Outra vez o Anderson Polga na marcação. É o líbero do time, né? Ele joga com três zagueiros e o Anderson Polga está à frente da zaga. Marcando praticamente de forma individual o Aguinaldo. Mauro Galvão aplaudido pela torcida. Está aí o experiente, Mauro Galvão. Vai fazer 40 anos em dezembro. Magno Alves. Flávio. Recebe o Aguinaldo. Tocou no Fabinho. Vai tentar o chute de longe. Marinho. Bola volta no Rodrigo. De cabeça no Zinho. Esse é o Marcelinho. César com o Regis. Zinho não permite que o Regis tenha tranquilidade para sair jogando. E arruma o lateral. Valeu a persistência. Do Zinho. E o Corinthians faz 2 a 0 agora com o Marcelinho. Olha o Marcelinho paraíba aqui. Chega César e joga essa bola pela linha de fundo. O Marcelinho carioca chegando a 200 gols com a camisa do Corinthians. 2 a 0 contra o Flamengo do Piauí. De qualquer forma, semana que vem tem o segundo jogo em São Paulo. Descanteio cobrado. Bola curta no Itaqui. Aí levantamento. Murilo acompanha. O toque de cabeça. Chegando o Marcelinho. Marcão tirou. Bola volta no Fabio Baiano. Zinho. Marinho está na área. Levantamento está impedido. Marinho. Completamente adiantado. Globo. O agente se vê por aqui. Top. Para você jogar o futebol dos seus sonhos. Já já no show do intervalo você vai ver os gols da Copa do Brasil. A comemoração especial do Marcelinho nesse gol. Contra o Flamengo do Piauí com camiseta. Direita a comemoração. São 200 gols dele e Marcelinho com a camisa do Corinthians. E ainda os outros gols. A vitória do São Paulo sobre o Vitória da Bahia por enquanto por 3 a 0. O empate Goiás e Curitiba. O jogo está 1 a 1. Nesse jogo Goiás e Curitiba o vencedor enfrenta quem sair do confronto entre Flamengo e Juventude. Entre Flamengo e Juventude está 1 a 1. Primeiro jogo no Rio. Aí o Marinho jogando lá para o ataque. Não tem ninguém. Na hora vai chegar o Rodrigo. Regis no Murilo. Bola forte do Regis, né? Sai jogando com o César. Participação do Flávio. Mais à frente a falta. Sobre o Ramon. O Tinga no Ramon. Aí o Tinga. Esteve recentemente no Botafogo do Rio. O Tinga. Roubada de bola do Polga, hein? Arma o contra-ataque. Na esquerda, Rodrigo. Chega dominando o Rodrigo. Anderson Polga se manda. É o Líbero aparecendo no ataque, mas o passo foi muito adiantado. Saiu o Murilo para fazer a defesa. 25 minutos. Até agora, a bola do Fluminense não chegou no gol do Grêmio. O Espinoza pede para o time jogar pelas laterais. Ele acha que os três zagueiros do Grêmio estão bloqueando muito ali na frente da área. Então ele quer que abra o jogo com o Flávio e com o Paulo César. Aí Roberto Brum. Então Aguinaldo na direita. Magno Alves na esquerda. Joga com o Magno. Valeu o esforço do Rodrigo, hein? Muita garra. Só que o passe de pé direito vai ser sempre um problema para o Rodrigo Mendes. E a bola foi pela linha de fundo. Linha direta amanhã, depois de Porto dos Milagres. Você viu de passagem mais uma vez o Tite. É da Serra Gaúcha. Jogou no futebol paulista. Esteve no Palmeiras. Jogava no meio de campo o Tite. Mais ofensivo, mas no meio de campo. Com 26 minutos e 40 de partida nas finalizações. Cinco do Grêmio. Duas do Fluminense. Dez, cinco do Grêmio. Três do Marcelinho Paraíba. Rubens Cardoso. Que lance do Rubens Cardoso! Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Cerveja é Antártica. Ainda como informação, nas finalizações do Fluminense foram chutes. As bolas não chegaram ao gol. Ficou interceptadas por zagueiros no meio do caminho. Exatamente o que eu disse. A bola do Fluminense até agora não chegou ao gol do Grêmio. O Fluminense chegou. Bateu no zagueiro, enfim. Mas não chegou lá. E a falta do Tinga sobre o Ramon. O Tinga ficou inconformado com o Antônio Pereira da Silva, o juiz do jogo. Bom, formado com o quê? A falta foi claríssima. É que uma das preocupações do Grêmio justamente era com relação à falta perto da goleira do Grêmio, perto do gol do Grêmio, já que o Fluminense tem Ramon como cobrador de faltas. E Mauro Galvão alertou a todos os jogadores do Grêmio da qualidade do jogador do Fluminense com relação a bater faltas. Vai lá o Ramon para fazer a cobrança um pouco distante do gol do Darley. Vai lá o Ramon. O Aguinaldo reclama do posicionamento da barreira. Aí vem cobrança. É um pouco distante para o Ramon, mas ele está num grande momento. Cobrando de forma magistral as faltas para o Fluminense e o Ramon. E o Aguinaldo para o chute mais forte. Foi o Aguinaldo agora, jogou na barreira. O Vale ficou lá no meio do gol. Em alguns lugares do Brasil, no meio da meta. Aqui no sul, no meio da goleira. E assim se vai no vocabulário diferenciado de diversas regiões do nosso país. Aí o Fabinho. Vizinho. Antônio Pereira deu um bom passo para o Marcão. Já é a segunda vez que ele atrapalha e, coincidentemente, o Fluminense. Problema de colocação. Tem que sair mais para os lados. Abre a diagonal e deixa o meio de campo para os jogadores. Porque é ali que se desenrola o futebol. Veja o levantamento lá para o Paulo César. Dan Ray vai saindo para ficar com ela. O Grêmio é o único clube que participou de todas as 13, esta é a 13ª edição. As 13 edições da Copa do Brasil, conquistando 3 títulos, 6 finais. É realmente um time de muita tradição na Copa do Brasil, o Grêmio. 89 a primeira Copa do Brasil, 94 e 97. Os anos dos títulos do Grêmio. Os passes errados, 13 do Grêmio, 14 do Fluminense. Estamos com 30 minutos, praticamente um por minuto. É, num jogo corrido como esse, é mais ou menos isso mesmo que acontece. Rábio Baiano, bola nozinho. Tentou arrumar no Marcelinho Paraíba. Boa antecipação do César. Saiu jogando. À esquerda com o Roberto Brum. Brigou o Fábio Baiano, guerreiro. Fábio Baiano chega, fica com a bola. Nossa, que corte no Roberto Brum, do Fábio Baiano. Revolução do Rodrigo não foi muito legal não. E agora, o lateral que favorece o Fluminense. O jogo está muito corrido. Jogadores como o Ramon, por exemplo. Os jogadores de jogo mais cadenciado, somem do jogo. O Ramon desapareceu do jogo. E ele é o homem de criação, o homem dos passes decisivos. E com isso, o Fluminense inteiro acaba sentindo, né? Aí o Paulo César. Outra vez o lateral, agora no toque de Marinho. Está ali para fazer a cobrança o Paulo César. Chega o Aguinaldo. Você vai conhecer um pouco mais da intimidade do Aguinaldo. Já, já no show do intervalo. Além dos gols da Copa do Brasil para você. E a sua lateral para o Grêmio. O Aguinaldo queria a falta. Linha direta amanhã, depois de Porto dos Milagres. Esse fim de semana no Rio de Janeiro tem o GP Brasil de atletismo. E vamos ter o revezamento 4 por 100 em prova. A qual o Brasil conquistou a medalha de prata em Sidney. As principais provas no esporte espetacular. Domingo, a partir das 9 da manhã. Estou para dentro da quinta de pé. Para dentro, para dentro, para dentro. Está jogando o Marcão para o Fluminense. Aí o Ramon. Flávio, Marcão. Outra vez o Flávio. Você vê que o Magno Alves desta vez apareceu lá do lado direito. E o Marcão recebe. Roberto Brum. Três jogadores do game se aproximam da marcação. Marcão descala um bom passe na esquerda para o Fabinho. E o Paulo César mais à frente, na esquerda. Fabinho tentou um chute só. Tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Embratão. Via Embratão. Seu dinheiro fala mais. São 32 minutos. E o Reinaldo. Mais Flamengo. 2 a 1 no Juventude. Em jogo duro. Engaço de São Passos. E o Pedrinho empatou para o Serro. Pedrinho, aquele volante. Jogou no Palmeiras. Esteve no futebol do interior de São Paulo. Joga lá no Serro Portenho, do Paraguai. Empatando o jogo, que vai dando o primeiro lugar para o Serro. Uma discussão. O Palmeiras parece que está preferindo ficar em segundo. Porque aí o adversário da próxima fase é mais fácil em tese na Libertadores. Mas o Palmeiras tem um pênalti. A favor lá no Palestra Itália. Olha o levantamento para o Marcelinho. Chegou o Itaqui. Fabinho estava na dividida. A bola não saiu, não. E o Regis sai jogando para o Fluminense. E agora o Regis puxou o Rodrigo. E agora o lance para cartão foi completamente fora da jogada. Ele sentiu que ia perder na corrida para o jogador do Grêmio. Puxou, fez a falta, falta clara de cartão. Está certo Antônio Pereira da Silva. Assim como no lance anterior, não houve uma penalidade máxima reclamada pela torcida do Grêmio. Mas dividido com o jogador do Grêmio aí. Não houve nada. A torcida do Fluminense deve estar estranhando o comportamento da defesa do time. Não pode falar disso já já. Parece que a defesa do Fluminense não está na mesma sintonia do jogo. Mais um lance aí numa bobagem, numa bobeira. E o Grêmio tem essa falta aí com o Zinho. Marcelinho está na área. Marinho também. Vem o levantamento. E a sobra do Aguinaldo. Brigou o Itaqui. E a falta do Itaqui sobre o Aguinaldo. Lá no Palestra Itália, o pênalti para o Palmeiras. A cobrança. E o gol. Alex fazendo o segundo derrubo no jogo. Palmeiras 2, Cerro 1. A Libertadores. É a confirmação para você. Se o Grêmio participou das três edições da Copa do Brasil, o Fluminense está jogando a sua oitava Copa do Brasil. Melhor resultado em 92, quando foi vice-campeão, perdendo o título exatamente aqui em Porto Alegre, só que para o Inter. O de pênalti do Célio Silva, muito discutido. Marcado pelo José Aparecido de Oliveira, juiz da época. Olha o Magno Alves agora do lado direito. A inversão no ataque do Fluminense até aqui, sempre do lado esquerdo. Agora vem do lado direito. Ramon. E a roubada de bola, Anderson Poga no Mauro Galvão. Rubens Cardoso. Mauro Galvão, uma deixadinha. Vai agora para a jogada de velocidade. Melhor para o César. O Flamengo do Piauí diminui lá em Teresina com o Luciano. Flamengo 1, Corinthians 2. Já, já, gols para você da Copa do Brasil no show do intervalo. Flamengo e Corinthians contra o vencedor de Goiás e Curitiba. São Paulo e Vitória contra o vencedor de Grêmio e Fluminense. Flamengo do Piauí e Corinthians contra o vencedor de Atlético Paranaense e Portuguesa, que joga amanhã. E o vencedor do confronto, Bahia e Fortaleza, jogo também que acontece amanhã, contra Ponte ou Remo. Primeiro jogo que já aconteceu, o Remo venceu por 3x2 em Belém. E esse comportamento da defesa do Fluminense, Noronha? Ah, do time como um todo, né? O time não consegue sair da marcação por pressão, que o Grêmio exerce no campo defensivo do Fluminense. O meio de campo do Fluminense dominado, no que diz respeito à marcação e criatividade. Então, a defesa se vê em apuros, chega e comete as faltas dos dois zagueiros de área do Fluminense, tem cartão amarelo. Especificamente sobre a defesa, Luiz, o setor tem sido motivo de muita preocupação do Spinoza. A defesa do Fluminense tem sofrido muitos gols. Tanto é que na partida da fase anterior contra o Juventude, foi goleado lá em Cuiabá por 4x1. O Spinoza anda preocupado com a defesa. Eric faria com as informações do Fluminense o Andrei Campfi com tudo do Grêmio pra você. E o Marcelinho Paraíba acaba de receber um cartão de graça, né? Reclamou de uma falta que não houve. Continuou reclamando e levou o cartão. Resultado final, Goiás 1, Coritiba 1. Jogo encerrado no Serra Dourada, hein? Grande resultado alcançado pelo Coritiba. Lá em Teresina, o gol do Flamengo foi consignado para Tarso e não o Luciano. Vai ficar aí a correção pra você de Teresina, que tá na expectativa. Já já tem os gols. Tarso fez o gol do Flamengo do Piauí. Aí o Fábio Baiano. Roberto Bruno ficou com a bola. O Fábio Baiano tá reclamando. Ramon. Tem o Aguinaldo na esquerda. A posição é boa. Olha o Aguinaldo. Magno Alves vai pra boca do gol. Aguinaldo, pé direito. Jogou pra fora. O Fluminense levou 37 minutos pra ter uma grande oportunidade. E aí o Aguinaldo teve tudo pra fazer o gol. Aí pegou muito embaixo e jogou pela linha de fundo. Essa bola quica. Ela sobe, ela quica e sai um pouquinho. Não fica junto à grama e atrapalha a finalização do Aguinaldo, que tinha o Magno de opção. Agora não se espante esse Fábio Baiano sair do time no intervalo. Ele perdeu a bola, ficou reclamando aqui, discutindo. O Fluminense armou o contra-ataque, ele ficou parado discutindo. Aí levou uma pronca do técnico agora pra discutir com o Rato. Na realidade ele perdeu a bola, queria uma falta que não houve. E propiciou o Fluminense um belo contra-ataque. E o Fluminense de novo aí com o Aguinaldo. Botou na frente, ganhou do Marinho. Magno Alves na área. Veja o Aguinaldo, o Marinho foi pra recuperação. Em relação ao Fábio Baiano, ele volta ao time titular do Grêmio hoje. Depois de 45 dias afastado por causa de dores no Púbios. Contusão da região Púbiana é a chamada contusão moderna dos jogadores de futebol. Flamengo 2 a 1 sobre o Juventude. Vitória do Flamengo. Resultado apertadíssimo. São Paulo também vencendo vitória por 3 a 0. É um placar clássico importante com 3 gols do Luiz Fabiano. Antônio Pereira agora está reclamando da atitude do Tite, que é o técnico do Grêmio. Porque aos treinadores é permitir dar instruções. Eles deveriam voltar para o reservado. Depois de dar a instrução, não volto. Quer dizer, já é uma liberalidade do árbitro. Mas em hipótese alguma, podem estar interferindo no trabalho dos auxiliares ou do árbitro. Tem que se dirigir apenas aos seus jogadores. É que ele reclamou muito da falta que sofreu o Itaqui. Pediu cartão para o jogador do Fluminense. O árbitro não gostou. É o Rubens Cardoso. Já já o show do intervalo, os gols da Copa do Brasil. Um pouco mais da intimidade do Agnaldo. Ele que é do Paraná. Já já no show do intervalo. Se ele deixa o jogador pedir, o árbitro pedir, né? Gol do Corinthians, gol do Everton. Aqui vem o Grêmio. O Corinthians faz 3 a 1 sobre o Flamengo do Fio. E que grande momento esse menino Everton, hein? Que esteve na seleção brasileira. Lindo gol do Everton. Já já, no show do intervalo para você. Aqui o Fluminense com o Magno Alves. Agnaldo pedindo. É para ele. Olha o Agnaldo. Tocou para fora. Outra vez o Agnaldo. Num lindo passe do Magno Alves. Observe. Na frente, na passada, é chegar chutando. De novo com a canela o Agnaldo. Ele não esperava a falha do zagueiro. Ele achava que o Marinho ia tocar na bola. Globo. A gente se vê por aqui. Banco Itaú. Sua vida fica mais simples no Itaú. E lance do Marcelinho de esquerda pela linha de fundo. O Fluminense teve duas grandes possibilidades para empatar o jogo no primeiro tempo. Agora, com esses resultados, Flamengo 2 a 1 no Juventude. Quarta que vem na Serra Gaúcha. Alfredo Giacone vai ser pequeno para tanta gente, hein? Que jogo, hein? As duas últimas partidas. Juventude e Flamengo em Caxias. Juventude venceu 1 por 3 a 1. E o ano passado foi 1 a 1. É sempre jogo duro. Coritiba também recebendo o Coritiba e Goiás. Com o Coritiba e tendo empatado no Serra Dourada. Mesmo na Bahia. O torcedor de Salvador. O vitória perdeu por 3 a 0. Mas, por que não? Pode dar o troco, sim. No confronto contra o São Paulo. Ali a falta favorecendo o time do Grêmio. Já já nós vamos para o resultado da enquete do primeiro tempo. A opinião do torcedor. Participando pela internet. Já já depois do ataque do Grêmio, que vem aí com o Itaqui. Rodrigo Mendes, lateral. Vamos lá, a enquete deste primeiro tempo. Estou curioso aqui para saber o resultado. Os times que estiverem nas finais dos campeonatos estaduais. disputando títulos. Ou na Libertadores, quartas de final, semifinais. Devem ceder os jogadores para a seleção? Para a Copa das Confederações? Sim, 48%. Não, 52%. Está equilibrado? Está equilibrado. O endereço está aí. Você pode continuar participando com o seu recado. Dando nota para os jogadores, para os árbitros. A vantagem do Flávio. Sobra do Roberto Brum. Levantou para o Magno Alves. De cabeça no Agnaldo Dandley. Foi lá para defender. Linha direta amanhã, depois de Porto dos Milagres. E arrancada do Rodrigo individual. Lance lindo do Rodrigo. Murilo saiu para fazer a defesa. É jogador do Flamengo. Está emprestado. Olha o Grêmio. Ele, que é um dos destaques da equipe na temporada. Um dos destaques do Grêmio. Inclusive o artilheiro do Grêmio na temporada com 15 gols. Rodrigo Mendes. Com habilidade e condição física o Rodrigo, né? E o auxílio do Marcelinho, que abriu pela esquerda e chamou. Olha lá o Marcelinho. E chamou a atenção dos defensores do Fluminense. Tem o Grêmio de novo com o Zinho. Marcelinho. Rodrigo Mendes está na esquerda. Aí o Marcelinho. Faz o breque. Tocou no Rodrigo. Fubens Carvejo de Dinho. Tentou de primeira. Está envolvendo o ataque do Grêmio e a defesa do Fluminense. E o escanteio. 43 minutos, finzinho do primeiro tempo para você. Já já, show do intervalo. Os gols da Copa do Brasil. Demora na cobrança do escanteio. O zagueiro Mauro Galvão vai lá para tentar. A cabeçada. A jogada pelo alto. Bola curta no Rubens Cardoso. Chegou dominando. Levantou. No Marcelinho. Olha o toque do Polga. E é só tiro de meta. 0 de um ano no primeiro tempo. 1 a 0, Grêmio. Placar merecido. O Grêmio dominou o jogo. A maior parte do tempo. Teve a iniciativa e principalmente o domínio tático da partida. Marcou com pressão. Não deu respiração ao Fluminense. Fez um gol. Mereceu esse gol. Antônio Pereira apontando ali. Um minuto de acréscimo no primeiro tempo. Está de bom tamanho, Renato Marcília? Está, não houve paralisações, não houve substituições, atendimento médio. Nada que justifique um tempo maior que esse. Vem o Fluminense com o Ramon Aguinaldo pedindo cruzamento. O Aguinaldo foi à frente agora na tentativa do Peixinho. Olha só o cruzamento. Na verdade foi o com o pé ali. A bola acabou desviada. Desviada. E o Antônio Pereira vai marcar o escanteio. Ele se atirou. À frente o Aguinaldo. Mas foi muito pouco ele não toca nessa bola. Foi o zagueiro do Grêmio quem tocou. Quem tocou por último. Ela realmente. Daí o escanteio que vai na cobrança o Ramon. Veja o levantamento. Corte. Na primeira trave do Rodrigo. Falta do Marcão sobre o Marcelinho Paraíba. Já já tem o show do intervalo para você. O Fábio Baiano quer punição com o cartão. Veja a falta foi sobre ele. Me disse aqui Marcelinho. Me enganei. Foi sobre o Fábio Baiano. Mais uma vez a arrancada do Rodrigo. Rubens Cardoso. Rodrigo. Dominou com o estilo. Rubens passou na esquerda. Rodrigo de pé esquerdo jogou pela linha de fundo. 45 minutos e meio. Já já o show do intervalo. Mas aquele frio que a gente pode chamar de agradável em Porto Alegre. 16 graus a temperatura. 1 para o Grêmio. Gol do Marcelinho Paraíba. 0 para o Fluminense. Paulo César. Roberto Brum. Olha o Paulo César. O corte no Marinho. Outro drible. E o Marinho na recuperação. Jogando no Marcelinho Paraíba. Rodrigo Mendes se manda lá pelo comando. É um autêntico centroavante, né? Na nomenclatura antiga do futebol. Porque agora atacante atacando. Não tem negócio de ponta direita. Centroavante, ponta esquerda, né? Atacante. Mas joga lá na área. Está jogando mesmo como homem de finalização. Volta do Marcelinho sobre o Ramon. Cobrança do Paulo César. 46 minutos e meio. Estamos por conta do Antônio Pereira da Silva. Nesse momento ele apita. Está encerrado. O primeiro tempo começa o show do intervalo. Com o Andrei Kampfi e o Eric Faria. Muito bem. Vamos chegar no Marcelinho. Autor do único gol do primeiro tempo. Marcelinho, o Grêmio está encontrando espaços ali para atacar e para chegar junto ao gol do Fluminense, Marcelinho? Está tendo espaço para sair no contra-ataque. Acho que só quando nós pegamos essa bola, nós vamos deitar a gente costa mais. Esse Marcelinho, o Eric Faria. Vamos conversar aqui com o Fabinho. O Fluminense demorou muito para chegar no gol do Grêmio. Por que está sofrendo essa marcação? A gente demorou um pouquinho para se adaptar com o tipo do campo. Equipe do Rio, o time do Sul tem mais o costume de jogar com o campo pesado. Mas eles jogaram um pouco do nosso erro de passe. A partir dos 25 minutos, 30 minutos, nosso time começou a equilibrar o jogo e criamos as maiores oportunidades. Nós já equilibramos o jogo. Se forçar, a gente empata. Está aí o Fabinho. Andrei. Ao lado do Tinga, o que o técnico Tite pediu para vocês no segundo tempo? Você continua grudado no Ramon, não dando espaços para ele, é isso? É, essa é a minha missão. Mas para o time todo, ele pediu atenção e não forneceu os contra-ataques. É isso que eles querem. As chances que eles tiveram foram todas nós que proporcionamos para eles. Você continua em cima do Ramon? Continuar, né? Ficar em cima dele até o fim. Está certo, Luiz Roberto. Pois não, Sérgio Noronha? É, o time do Fluminense tem que se desvencilhar da marcação, que é muito forte. Isso é o primeiro passo para conseguir criar também espaço para atacar o time do Grêmio. Até agora o Fluminense teve dois lances fortuitos de conseguir fazer o gol. Foram perdidos. Mas o time não cria, não tem uma continuidade de jogados. Até há momentos em que o Grêmio, mesmo marcando como marca no campo do Fluminense, dá espaço para o contra-ataque rápido. O Fluminense tem que, os jogadores de criatividade no meio de campo, dar um pouquinho mais de velocidade à bola, principalmente se ela é tomada para a saída de contra-ataque. Vamos então para o segundo tempo aqui no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. De um para o Grêmio, zero para o Fluminense. Flamengo venceu a Juventude por dois a um. Está aí o encontro do Zinho com o Valdir Espinosa. Goiás e Curitiba empataram um a um. São Paulo e vitória. O tricolor paulista venceu por três a zero. Corinthians está no segundo tempo. Bola rolando. Flamengo do Piauí um, Corinthians três. Lembrando que a Ponte Preta perdeu para o Clube do Remo por três a dois. Lá em Belém, próxima semana, o segundo jogo em Campinas. E amanhã nós teremos Atlético Paranaense, Portuguesa, Bahia e Fortaleza. O Fluminense, Luiz, volta com a mesma equipe. O Grêmio também não muda. Os técnicos satisfeitos com o desempenho dos times. Autoriza Antônio Pereira da Silva. Bola rolando. Começa o segundo tempo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Vai jogando o Fluminense com o Fabinho. Olha lá o Ramon. Chegando Marcelinho. Virando com o Zinho. Veja que ele tem espaço, pode até tentar o chute, hein? Zinho levou para a esquerda. E na hora da finalização a bola explodiu no corpo do César. Segundo tempo rolando do jogo do Corinthians. Flamengo do Piauí. Eu disse há pouco que o jogo estava acontecendo em João Pessoa. Claro, Teresina o jogo. Capital do Piauí. Banhada pelo Rio Poti. Recebendo o Corinthians. E com casa cheia. Demonstração de carinho do torcedor pelo futebol. Com o gol número 200 do Marcelinho. Muitas atrações. Está no Piauí. Ganhou o Fluminense novamente. Marcão. Flávio. Jogando da direita com o Aguinaldo. E agora a falta do Anderson Polga. Sobre o Aguinaldo. Já cobrada. Roberto Brum. A inversão buscando o Paulo César. Ganhou bem o Paulo César. Tem liberdade até para o chute, hein? Paulo César foi para a área. Trabalhou mais atrás do Magno Alves. Agora voltou no Ramon. Atrave. Voltou no Paulo César. Se safa o Grêmio. Uma sequência com duas finalizações. O Fluminense esteve muito próximo do empate. Rábio Baiano. Vem o Grêmio. Forte do Marcão. Roberto Brum. Vai jogando o Fluminense com o Paulo César. Vem o Marcão. O Aguinaldo pedindo. Jogou no Aguinaldo. Não devolveu o legal, não. E o Tinga ajeita no Flávio Baiano. Outra vez Nuzinho. Esse é o Marcelinho Paraíba. Marcado pelo Flávio. Flávio Baiano. Joga no Itaqui. De primeira Nuzinho. Arromou na direita com o Tinga. Vem com velocidade o Tinga. Botou na frente. Vai para a área. O Tinga balança o corpo. E a saída do Murilo. O Regis fez bem ali a proteção. Para a defesa do Murilo. O internauta de todo o Brasil. Você está revendo a finalização do Magno Alves. Agora vai voltar no Ramon. Olha, de esquerda. Onde vai essa bola? Boca no travessão para o desespero aí do Flávio. O internauta de todo o Brasil participando também do segundo tempo. Qual deve ser a posição de Rivaldo na seleção? Meio campo ou atacante? No Barcelona. Aí o endereço para você participar. O Rivaldo joga praticamente como atacante. Em verdade para voltar um pouquinho. E na seleção ele é o homem responsável pela criação das jogadas ali no meio de campo. E você? Como ele deve jogar? Mais como ele vem jogando no Barcelona? Ou então da forma que ele tem atuado na seleção brasileira? O mais incrível é que o jogador chega à seleção jogar de uma maneira no seu clube. Aí quando chega na seleção o técnico muda a maneira dele jogar. É claro que isso deve ter reflexo. O internauta vai participar. E já já a gente tem a resposta para você. Cruzamento para o Magno Alves. Darley não toca na bola. O Magno se esforça muito para tentar evitar, mas não deu. Evitar a saída de bola. Mas o Antônio Pereira está apontando o lateral fluminense. Que a bola tocou no Darley. Ou não? O Danley está lá reclamando com ele. Vamos ver se tocou. Vamos tirar essa dúvida. Parece que não tocou mesmo. Eles ficaram conversando à distância. Ficou a dúvida do bate-papo entre os dois ali, né? Porque a bola não tocou e ele deu a lateral para o Grêmio. Qual o motivo da discussão, né? Tudo certo, é. Não havia motivo para a discussão, não. Linha direta amanhã, depois de Porto dos Milagres. Aí o Marcelinho, jogando com o Fábio Baiano. E está aqui. Grêmio vencendo por um a zero. Gol do Marcelinho Paraíba, que está com a bola. Roberto Brum. O juiz entendeu que houve falta do Roberto Brum nesse lance. Durante o intervalo, o técnico Valdir Espinosa pediu para os jogadores apertarem mais a marcação. Ele acha que os jogadores meio de campo do Grêmio tiveram muita liberdade. Então ele pediu principalmente ao Fabinho, ao Roberto Brum e ao Marcão que fiquem mais próximos, marcando mais. Marcelinho tentou o toque de primeira. Bom corte do César. Sai jogando com o Roberto Brum. Aguinaldo e Marinho. Apertou o Aguinaldo. Vale a insistência. E arruma o lateral, favorecendo o time do Fluminense. O Grêmio que leva ampla vantagem sobre os cariocas na Copa do Brasil. Foram sete confrontos do Grêmio contra equipes do Rio. Em seis oportunidades, o Grêmio se classificou. Apenas uma vez em 99, quando foi eliminado pelo Flamengo, um time do Rio levou a melhor contra o Grêmio na Copa do Brasil. Foi bem ali o Flávio corrigindo o passe equivocado do Aguinaldo. Mas a recuperação do Grêmio com o Tinga. Palmeiras faz 3 a 1 no palestra itália contra o Serro. Vai garantindo o primeiro lugar do seu grupo. Grupo 2 da Libertadores com o Lopes. Ramon levantando o impedimento do Aguinaldo. É sempre um lance muito difícil esse impedimento do Aguinaldo. Mas aí está adiantado na hora do passes, Marcília. Está. Pouco adiantado, mas está. Acertou o Flávio Caniz, que aparece aí no Rio de Janeiro. Vamos então ao gol do Palmeiras. Está no palestra itália. Primeira Libertadores, palestra itália. Lopes recebe, domina com categoria. Pé direito, manda para o fundo da rede. 3 a 1, Palmeiras. Aqui cobrado, aí o tiro de meta. Aliás, a falta do impedimento, né? Fabinho. Forte do Mauro Galvão. Rubens Cardoso. E a falta do César sobre o Marcelinho Paraíba. César não gostou, não. O Marcelinho cobrou rapidamente no Rodrigo. O Itaqui vai lá para a área também, o Marcelinho. Veja o Rodrigo, levou para o fundo. Cruzamento saiu muito forte. Paulo César e Itaqui. Paulo César domina. Sofre a falta do entendimento do Antônio Pereira da Silva. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Batata pede, tudo pede Guaraná Antártica. Ajudando o Fluminense, Grêmio vencendo por 1 a 0. No primeiro tempo do Marcelinho Paraíba. Aguinaldo. Lateral Fluminense. Paulo César, levantamento para o Magno Alves na direita. Domina o Magno Alves. Vai passar o Flávio. Magno Alves não tocou não, preferiu jogar no Marcão. Aí Marcão no Ramon. Mais uma vez o Tinga. Preciso no corte, sem falta. Aí o Rubens Cardoso jogando essa bola. Lateral Fluminense novamente. Aí o Rubens Cardoso. Titular da lateral esquerda do Grêmio nos últimos anos. Foi o Roger. Já já eu completo essa informação. Na direita vem o Flávio. O drible. O levantamento agora para a área. Buscando o Aguinaldo. E sai jogando o Marinho. Volta na direita para o Marcelinho Paraíba. Veja o que ele vai ter liberdade. Flávio Baiano se aproxima. E o Marinho se manda como se fosse atacante. Vem o Marcelinho. Tem o Zinho livre. Jogou no Marinho. Não sei se o Marinho escorregou. Foi ali uma reação de quem não alcançaria a bola. Mas de novo muita facilidade. Veja o Marinho. Ele escorrega sim, né? É a defesa do Murilo. Repete o ataque pela direita. O Grêmio com o Flávio Baiano. Jogou no Marcelinho. A chance do segundo. Driblou o César. Marcelinho. Murilo. Que facilidade vai chegando o Grêmio. Saiu agora fraco. O Marcelinho errou na finalização. O passo foi maravilhoso. Tão maravilhoso que ele de costas teve tempo de ajeitar o corpo para bater. Está sentindo ali o Ramon. Mas eu falava do Roger. O Roger fez uma cirurgia no joelho. No segundo semestre do ano passado. E hoje está no banco de reservas. O lateral Roger que normalmente é o titular. na lateral do Grêmio. Depois é passado também por uma cirurgia de púlpios, né? Olha o lance do Marcelinho. Ia fazendo um lindo gol, mas... Que facilidade, hein? Para chegar ali na frente do gol do Murilo. Vamos! Vamos! Paulo César faz a jogada mais à frente. Na volta. É para ele. Posição é boa. Aguinaldo está livre. Jogou os pés do Polga. Está jogando o Grêmio. Fábio Baiano. E aí a falta. Está marcada pelo Antônio Pereira da Silva. Mais uma falta do Roberto Brum. Esse lance aí sobre o Fábio Baiano. Foi do Regis a falta. Ele já tem cartão amarelo e por isso o Pereira não puniu de novo, não. Só não puniu por isso, administrou, porque ele foi na perna do jogador do Grêmio. Não havia a mínima necessidade de fazer isso. Estava no outro lado do campo. Escapou de ser expulso o Regis agora. O Antônio Pereira, ele lamentavelmente tem esse defeito, digamos assim. Ele marca às vezes a falta, ele não aponta o lado do campo. Enfim, o gesto tradicional para que o público entenda o que ele está marcando, Marcelo. A mecânica é feita para que não só os jogadores saibam o que está acontecendo. Hoje o futebol, tem o público dentro do estádio e tem quem assiste na televisão. E aí se ele apita para ele ou para os jogadores que estão sabendo para que lado ele marcou, todas aquelas milhares de pessoas que assistem o jogo no estádio e em casa, acabam ficando na dúvida o que foi o quarto que terminou de sinalizar. Tem que ser mais incisivo, claro, o objetivo. Facilita a vida de todo mundo. Local da falta e a direção da falta. Pronto, todo mundo entende. Olha lá o Itaqui para fazer a cobrança. Itaqui, chute forte. Escondiu no travessão. O Murilo saiu procurando a bola do Itaqui. É, se vai. Seria o segundo do Grêmio. Amanhã, depois de linha direta, você vai curtir o doce e animado lar da grande família. Roberto Brum. Amatado o impedimento do Aguinaldo. O Antônio Pereira está mandando seguir. Mas ele chegou a botar o apito na boca para apitar. O Corinthians chega a 4 a 1 contra o Flamengo do Biauí. Marcelinho batendo pênalti. O estado expressivo do Corinthians. Jogando fora de casa. Semana que vem o segundo jogo em São Paulo. E domingo, Corinthians e Santos. Fase semifinal do Campeonato Paulista. Além de Ponte Preta e Botafogo. Aliás, é Botafogo e Ponte. O jogo vai acontecer lá em Ribeirão Preto. Aqui vem o Grêmio. O lance pela direita do Itaqui. Rodrigo pedindo. Marcelinho desviou. Murilo voltou no Rodrigo. Tentou levar para o pé esquerdo. Deu no Fábio Baigano de Ibico. Volta no Marcelinho. Tira a zaga do Fluminense. Um pertazinho. Faz o cruzamento. O Marcão joga pela linha de fundo. E sufoco para o Fluminense. E no momento que sai para o jogo no segundo tempo. Evidentemente deu espaço para o ataque do Grêmio. Esse é um risco que o Fluminense tem que correr. Veja a facilidade do Itaqui. O Marcelinho aí quase fez o gol. Aí o Rodrigo Mendes. Ele tentou deixar a bola escorrer para o lado esquerdo. E o Fábio Baigano de Ibico. Vem a cobrança do escanteio. Chega dominando o Marcelinho. Passou Itaqui na direita. Marcelinho não toca não. Marcão fica em cima ali do Marcelinho. Tinga. Zinho. Fábio Baigano. Marcado pelo Fabinho. E a falta. Veja que o Antônio Pereira não aponta. Ele não faz o gesto da falta. Não aponta o local da falta. A direção da falta. É que é uma falta óbvia, clara, né? Foi um puxado jogador do Grêmio. Mas não é um erro, Renato Marcília. É porque ele se acostuma a agir dessa forma. E aí quando precisa, para que sinalizar, ou que todas as pessoas que estão assistindo o jogo precisem ver a sinalização do ar, eles já não sinalizam que estão acostumados a agir dessa forma. Repita, não apita o jogo para ele, nem para os jogadores. Apita para milhares de pessoas no estádio e em casa. Milhões de pessoas pelo Brasil inteiro acompanhando, assistindo ao jogo na tela da Globo. Vamos à cobrança da falta. É aí que o futebol se perde. Tolera o técnico na beira do campo. Não apita direito. Vão se acumulando essas coisas. Os erros vão se agravando. Fábio Baiano e o Zinho. Aí o Fábio Baiano jogou para a direita. Ele tem liberdade para o chute, hein? Pé direito, o Globo. A gente se vê por aqui. Toper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Vai lá, Murilo, na cobrança do tiro de meta. Até o segundo tempo, a Copa do Brasil. Oitavas de final. O Grêmio vencendo o Fluminense por 1 a 0. Semana que vem o segundo jogo no Rio de Janeiro. César no Rodrigo e a falta. Sinal que é bom nenhum, né? Embora a falta tenha sido clara. Veja lá o Marcelinho. Desarmado, sai jogando o Fluminense com o Marcão. Recebe Magno Alves. Roberto Brum. Aguinaldo na direita. Roberto Brum faz o passe. Vai lá o Aguinaldo. Com dificuldade, não domina. E o lateral favorece o time do Grêmio. Roberto Brum. E aí o impedimento do Aguinaldo. Estava à frente o Aguinaldo. Vamos então ao quarto gol do Corinthians. Lá em Teresina. Vamos lá. Corinthians no ataque. Marcelinho saiu o goleiro Michele e derrubou o Marcelinho. Pênalti. Marcelinho vai lá. Como sempre, pé direito. Bateu forte. 201 gols com a camisa do Corinthians. O quarto no jogo do Corinthians. Segundo dele, Marcelinho. 4 a 1. O Corinthians vai vencendo o Flamengo do Piauí. Tinga. Marcelinho pelo comando. Vai o Tinga. O drible. Pé direito. Botou no cantinho. Mais uma chance. E a facilidade do drible do Tinga vai sobrando. O César acompanha. Fica na saudade por muito pouco. O Grêmio não chega ao segundo gol. Zagueiro no melhor mando para o atacante é difícil. O atacante é mais leve, mais rápido. Está com a bola dominada. Agora veja como o Fluminense está dando espaço para esses ataques do Grêmio. Esse risco que eu falei antes. E aí o Fluminense, de certa forma, também encolheu um pouquinho. Depois de duas críticas ao Pereira, injustificadas, o elogio. Só aconteceu o lance por uma lei da vantagem brilhante que ele deu. Uma falta sobre o Marcelinho. A tendência era marcar a falta. Olha o Magno Alves na velocidade. Bota no fundo. Aguinaldo pedindo. Chega o Fluminense. Marinho e o escanteio. Aí o Magno Alves. Fez apenas três gols neste ano. O Magno Alves, que foi o grande artilheiro do Fluminense no ano passado, com 32 gols marcados. 20 deles no Brasileiro na Copa João Avelange. Ramon na cobrança do escanteio. Às vezes o Ramon tenta até a cobrança diretamente para o gol. O gol de escanteio, o gol olímpico. O Ferdi está lá. O Agno Alves também. Vem o levantamento. Sombra do Tinga, do Roberto Brum. E o Zinho inteligentemente joga essa bola no vazio para a Tinga. Empurrão do Paulo César sobre o Fábio Baiano. Ele vai levar o cartão, não é pela violência, não é pela desleudade, mas por reiteradamente fingir a lei do jogo. Todas as bolas que chegam no Fábio Baiano, o Paulo César vem, empurra e derruba. Simplesmente para a jogada. Mas, de tantos saltos fazer, ele acaba levando o cartão corretamente. Martínez fez esse gol do Serro Portenho. Agora Palmeiras 3, Serro Portenho 2. Passa Libertadores. Última rodada da primeira fase lá em São Paulo. E esse cartão... Palmeiras já está classificado. Diga, Eric. Perdão, Luiz. Esse cartão amarelo do Paulo César foi o terceiro dele na Copa do Brasil. Portanto, ele não joga a partida de volta semana que vem no Maracanã. E a falta sobre o Agnaldo. Falta só o Flávio levar cartão e fecha toda a zaga do Fluminense. É César, Regis e Paulo César no Fluminense. Fábio Baiano e Marcelinho, Paraíba. Do lado do Grêmio, jogadores punidos. Vai na mão para a cobrança da falta. Regis na área, César também. Domingo passado o César fez um gol, hein? Levantamento. Roberto Brum. Aperta o Fluminense. Flávio levantou para o Agnaldo. Foi muito forte e saiu bem. Também tranquilo para fazer a defesa. A história da Copa do Brasil. Gil amplia para o Corinthians. Flamengo do Piauí. Um Corinthians, cinco em Teresina. E Fábio Júnior, agora média de um gol por jogo. Deixou a marca dele de novo. O Palmeiras, quatro a dois no Serro. O Grêmio jogando em Porto Alegre na Copa do Brasil. Em 46 jogos. Trinta e duas vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas. Paulo César, vem o Fluminense. Que drible. Ganhou do Marinho. Cruzamento no Magnóvis foi muito forte. Mesmo assim a bola fica com o Flávio. Roberto Brum atrás. Ele levantou no Ramon. Ramon preparou. Vem o chute do Fabinho. Sobrou no Agnaldo de esquerda, Darley. Veja a importância do passe do Darley. Contra-ataque do Marcelinho Paraíba. Rodrigo Mendes no comando. É pra ele. Faz o giro. Joga nozinho. Chegou o Marcão. Saiu jogando com o Roberto Brum. Neste momento o técnico Tite conversa com Luiz Mário. Camisa 16 e jogador do Corinthians. Daqui a pouco ele entra em campo. Aí a conversa do Tite com o Luiz Mário. Estava no Corinthians. O Luiz Mário agora está aqui no Grêmio. E aqui o Fluminense. Magnóvis muito forte. Vai saindo lá o Darley. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Cerveja é Antártica. Amanhã, depois de linha direta, você vai curtir o doce e animado lar da grande família. E vai sair Marcelinho Paraíba, o autor do gol do Grêmio para a entrada de Luiz Mário. Vai ser a primeira modificação no jogo. Vai lateral para o Fluminense. Passamos nos 22 minutos. O segundo tempo continua 1 a 0. Aquele gol do Marcelinho para o Paraíba. Já já vai ser o substituto. Vai entrar o Luiz Mário. Rubens Cardoso. Sai jogando o Grêmio. Rodrigo e o César. Sai sim. Sai. 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 Roberto Brum. Valente. Ganhou. Que passe no Magno Alves. Aguinaldo livre. Magno Alves driblou o goleiro. Foi na linha de fundo. Tentou no Aguinaldo. Voltou no Magno Alves. Levou para o pé esquerdo. Está na área. Se enrolou todo inteiro. Deu o Magno Alves. Não houve absolutamente nada. Esse normal. O Magno poderia. Se vai passar a bola, passa antes. Senão o Aguinaldo está chegando de frente para o gol. E aí o Fábio Baiano. Faz o jogo na esquerda. Agora buscando o Rubens Cardoso. E o Flávio. Mais uma chance perdida pelo Fluminense. O Grêmio também já teve três ótimas oportunidades no segundo tempo. E aí o lance do Mauro Galvão com o Magno Alves. Houve nada, Marcília. O jogador do Grêmio toma a frente da jogada, licitamente. O Magno Alves perde o tempo da jogada. E aí se joga. Tentando cavar uma penalidade máxima que não aconteceu. Está saindo, portanto, o Marcelinho Paraíba, entrando o Luiz Mário no time do Grêmio. Com a número 16. Ele já está com a bola. Fábio Baiano. Ele pega forte e explodiu no Regis. A mão ajeitando no Roberto Brum. Tinga aperta, Roberto Brum. Protege bem. Palmeiras chega ao quinto gol com o Lopes. Vai São Paulo na Libertadores. Garantindo o primeiro lugar do grupo. Roberto Brum. No peito, na raça, na técnica e sofre a falta. Foi driblando, foi levando o Roberto Brum. E aí sofreu essa entrada aí do Marinho e ficou reclamando que foi só na bola, Marcília. Ele toca na bola, mas esse carrinho por trás dá o árbitro direito. Sempre de interpretar que a jogada é perigosa. Coloca em risco a integridade física. Porque pega na bola, mas pega a perna do adversário. Não tem como, entra a bola. E a perna tem a perna do adversário no meio. Sexto gol do Corinthians. O Rogério. Vai lá o Ramon para fazer a cobrança da falta. Agora fica só o Ramon. Ele gosta de forma mais colocada, mas a falta é boa para o Ramon. Bate muito bem, um dos melhores cobradores do futebol brasileiro. Vai o Ramon, direto da Arleys Palma. Contra-ataque do Grêmio. Luiz Mário. Jogou no Zinho. O Luiz Mário, que bom passe, hein? Luiz Mário tem liberdade. Agora vai chegando o Marcão. Fábio Baiano foi para a área. Rodrigo Mendes também, é para o Rodrigo. Subiu, a bola passa, sobra no Rubens Cardoso. Chega chutando. Virou o César. Tinga. Mauro César ganhou. Contra-ataque do Fluminense. Agnaldo está na direita. Passou o Agnaldo. A posição é boa. Agnaldo botou na frente. Magnolves está pedindo. Está livre. Agnaldo não tocou. Agora sim, no Magnolves. Girou de esquerda travado. Botou no Agnaldo. Insiste o Fluminense. Almo César, de longe. Vamos ao segundo gol do Serro. A Libertadores, lá em São Paulo. Vamos lá. Serro, no ataque, na cobrança. No escanteio, Martins, de cabeça. Aí foi o segundo gol do Serro. E aí, Fábio Júnior também, de cabeça, 4 a 2. Agora, no lance anterior, o árbitro deu posição normal do Agnaldo. O Tite, seu quarto, auxiliar, o Flávio Caniz. O Tite, seu, correndo junto com o auxiliar, parou no meio do caminho. Daqui a pouco vai fazer coisa de ser expulso pelo Antônio Pereira da Silva. Ele enlouqueceu. O Noronho Tite fez entrar um jogador de meio, meio atacante, descansado no time. O jogo agora foi equilibrado. Acho que os dois times têm perdido oportunidades, inclusive. Estão alternando a velocidade de chegar ao gol do adversário. O jogo foi muito melhor. O Fluminense equilibrou o jogo. E o time do Grêmio também continua jogando bem. Os dois times são muito parede. Olha o Agnaldo. O Fluminense tem insistido, teve boas oportunidades no segundo tempo. Marcão. Grêmio 1 a 0, gol do Marcelinho Paraíba. Ramon. Com habilidade, Tinga marcando. Cria falta o Ramon, agora o Sobranozinho. Rodrigo Mendes. Tem o Rubens Cardoso livre, hein? Jogou no Rubens Cardoso. Zinho se manda, vai para o comando, tocou no Zinho. O giro do Zinho, a chance. Murilo, sensacional! Para fora! Que lance! Que chance o Rodrigo na sequência. Aí ele estava desequilibrado. Mas o corte do Zinho é fantástico. Que é a defesa do Murilo. Que beleza, hein? O Rodrigo tentou ali, jogando o corpo para o ar. E jogando essa bola para fora. Que defesa do Murilo impressionante. Valdir Espinosa deu uma bronca no lateral Flávio, por ele ter permitido que o Zinho gerasse o corpo dentro da área. Vinte e oito minutos. No segundo tempo, outra ótima oportunidade no jogo. É o Fluminense lá, o Grêmio responde cá. O jogo ficou igual, eu disse. Jogo muito veloz. Muito melhor no segundo que no primeiro tempo. Mais técnico também, né? No primeiro tempo tinha mais vontade do fato de alguns jogadores do Grêmio. Mas no segundo tempo, jogadas envolventes. O que eu acho que o equilíbrio forçou os jogadores do Grêmio a ter uma certa superação. Mas para poder brindar de golpe a golpe dos gols do Fluminense. Os Fluminense também sentiram que tinham superado o que tinham feito no primeiro tempo. Ali a falta favorecendo o time do Grêmio. Malzinho posicionado, tocando curto no Rodrigo Mendes. Tinga. Roberto Brum, a recuperação. Paulo César. O Corinthians chega ao sétimo gol. Everton de novo. Sete a um sobre o Flamengo e do Piauí. É um show de gols aí do Corinthians. Para entrar com tudo na fase semifinal do Campeonato Paulista. Aí o César. Aguinaldo. Flávio de novo no Aguinaldo. Outra vez o César. Aí Regis. Joga no Paulo César. Grêmio 1 a 0. 29 minutos do segundo tempo. Recuperação do Itaqui. E o lateral. Vamos ao quinto gol do Palmeiras. Vamos lá. Palmeiras no ataque. Recebe o Lopes. E na entrada da área faz um bonito gol. Em 5 a 2, portanto, para o Palmeiras. O jogo da Libertadores é o futebol brasileiro. Falta só o São Caetano. Ele está num paro duro. Vai jogar ainda esta semana. Uma tentativa da classificação. Palmeiras, Cruzeiro e Vasco, que venceu hoje o Piarol por 3 a 1, estão classificados. O técnico Tite, neste momento, conversa com o Emerson. Jogador de 21 anos. Volante, revelado nas categorias de base do Grêmio. Daqui a pouco ele entra em campo. Cartão amarelo para Aguinaldo. O Globo, a gente se vê por aqui. Embratão, via Embratão, seu dinheiro fala mais. Aí o Fábio Baiano. Faz a jogada. Diria a falta. E o Antônio Pereira apita a falta. A falta favorecendo o time do Grêmio. Olha a preocupação do Murilo. Já passamos de 31 minutos. É o jogador do Grêmio Caíro. É o Itaqui. Inclusive, ele já havia pedido para ser substituído. Por isso, o Emerson, camisa 15, vai entrar no lugar dele. Vamos, então, ao gol de Teresina. O quinto do Corinthians. Vamos lá. Já já você vai ver o gol do Corinthians, o gol do Gil. Aí o Itaqui vai ser retirado pela maca. Vamos lá. Vamos ao gol do Corinthians. Gol de Gil, portanto, para o Corinthians. Mandando para o fundo da rede. Aí a comemoração dos jogadores do Corinthians. Esse foi o quinto. Está sete. Já já você vê os outros dois. Aí o Emerson entrando, saindo o Itaqui. No time do Grêmio. Aqui, 1 a 0, Grêmio. Passamos de 32 minutos. Vai lá para fazer a cobrança. Zinho. O Tinga fica um pouco mais atrás. O Fábio Baiano também. Vamos para a cobrança da falta. O Rodrigo Mendes foi lá. Ele pega muito forte, hein? Soltou a bomba. Vai jogando o Fluminense. Está lá o Paulo César. Rodrigo ganhou. Jogou no Luiz Mário. Antônio Pereira está muito próximo do lance. Entendeu que não aconteceu a falta. Outro ataque do Fluminense com o Magno Alves. E o lateral no toque do Marinho. Próxima semana, o segundo jogo no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, o Roger no Grêmio. O jogador não joga há oito meses por causa de uma cirurgia no joelho. Mas daqui a pouco vai entrar. É a volta do Roger. Daqui a pouco no time do Grêmio, nesse jogo contra o Fluminense. Vai mexendo aí o Tite. Saiu Itaqui machucado. Entrou o Emerson. E vai entrar agora o Roger, que é muito habilidoso, especialmente no jogo ofensivo. Aí ele tem que ser... Ele tem que voltar aos poucos, né? Pegar o ritmo aos poucos. Vai agora jogar mais uns... É assim mesmo a volta. Vai sair o Fábio Maiano. Entrando o Roger. Número 14. Pela Libertadores termina. O Palmeiras vence. O Serro por 5 a 2. Em São Paulo, primeiro do grupo. O Vasco também venceu. Hoje venceu por 3 a 1 o Penharol, com dois gols do DB a 1 do Viola. E com isso o Vasco é líder absoluto. Aproveitamento de 100% no grupo 6 da Libertadores da América. E o Fluminense já está marcado o impedimento. Vamos ao gol do Corinthians. Lá em Teresina, o sexto. Olha que pancada do Rogério. O gol! Dominou bonito. Limpou. Vai pintar mais um. Invade a área. Everton saiu do goleiro. Gol! Abimidoso esse Everton aqui. Vem o Grêmio. Levantamento na direita. Chegou o Emerson. Não conseguiu acertar. O Corinthians, portanto, faz 7 a 1. Praticamente conquistando a classificação. Haverá o segundo jogo semana que vem. Porque a partir das oitavas não existe mais o regulamento de parada ser resolvida no primeiro jogo. Moronha. Entrando o Emerson. Entrou agora também o Roger. Mais um jogador canhoto. Tem o Rodrigo. Tem o Zinho. Ao sair o Marcelinho, tem o Roger. São três canhotos, além do Rubens Cardoso. Levanta-se conta que o time tem outros sete que são textos. Tudo bem. Não tem nenhum problema, não. Então, já vimos seleções brasileiras com Gerson, Rivelino, o Tostão e a seleção dava certo. Mas o Emerson conseguiu uma proeza, né? Não tocou na bola e levou um cartão. Tocou agora. Aí o Emerson que foi punido há pouco com o cartão amarelo. Vem ele para a jogada individual. Emerson jogou no Zinho. Arrumou na direita buscando lá o Luiz Mário. Veja lá. Chega para dominar. Esse aí é o Emerson. O Emerson domina. Mais atrás no Tinga. Vem o Tinga. Balança o corpo. Vai para o fundo. Com ele, Paulo César sai jogando para o Fluminense. Ramon. Tocou o passo para o Agnaldo. Sozinho, Mauro Galvão chega dominando. Trabalha com o Tinga. Anderson Polga. Jogou no Tinga. Não alcança não o lateral, favorecendo o time do Fluminense. Globo. A gente se vê por aqui. Banco Itaú. Sua vida fica mais simples no Itaú. É, o Corinthians está impossível. Schill faz Corinthians 8 a 1 no Flamengo do Piauí. Preocupação aqui no banco de reservas do Fluminense. O lateral ao esquerdo, Paulo César, está mancando. O técnico de Fluminense está perguntando se ele tem condições de continuar no jogo. Rodrigo Mendes. Rubens Cardoso. Botou na frente, Marcão, decidido. Sai ganhando e jogando no Roberto Brum. Recuperação do Tinga. Zinho. Mais à frente. Não alcança não o Rubens Cardoso. Aguinaldo. Chegou o Marcão. O vazio. Não tem nenhum jogador do Fluminense ali. Apenas o Mauro Galvão. Rubens Cardoso. Buscando o Rodrigo Mendes. Fechando Luiz Mário pelo comando. Acompanhou corretamente o César. Roubada legal de bola. Sai jogando para o Fluminense. Fabinho de novo no César. Chegamos a 38 minutos. No segundo tempo. Tem o Fluminense novamente na esquerda. O trabalho do Ramon tentou trazer para a diagonal. Acabou perdendo para o Luiz Mário. Vai o Anderson Polga. Faz o giro. O Anderson Polga tenta chegar ao fundo. Marcado pelo Regis. Olha lá saiu. Buscando o lateral Grêmio. Ou falta. Ele chegou a apontar ali. Na direção do jogador do Fluminense. Ele aponta para o chão. O árbitro assistente marcando a falta. Portanto, a marcação da falta favorecendo o Grêmio. O torcedor do Grêmio agora com esse novo artifício aí nos estádios do Brasil. Faz um efeito. Pelo menos a distância é bonito. Tomara que não seja perigoso. Vai lázinho para fazer a cobrança. A falta favorecendo o Grêmio. Anderson Polga vai para tentar na cabeçada. O zagueirão gigante Marinho também está lá na área. Zinho pede para mexer novamente na bola. Tinga, Marinho, Rodrigo. Vem o levantamento. Olhozinho na bola. Levantou Murilo. Saiu para ficar com ela. Aí faz a ligação com o Marcão. Ramon está passando lá na esquerda. Marcão jogou mais à frente no Magno Alves. Com ele o Roger. O segundo gosta, aplaude a volta do Roger oito meses depois. E aí a falta sobre o Rubens Cardoso. Vamos ao oitavo gol do Corinthians. Vem de novo o Corinthians. Olha a linha não dando certo. Gil invadiu. Saiu o goleiro. E goleada do Corinthians. Oito a um sobre o Flamengo do Piauí. O internauta de todo o Brasil quer saber o resultado. Posição do rival da nossa enquete? Vamos lá. Qual deve ser a posição de Rivaldo na seleção? Atacante 43%. Meio campo 57%. O internauta está concordando com o Luxemburgo, com o Leão, com o próprio Zagallo. Técnicos que escalaram o rival um pouco mais recuado em relação à posição que ele joga, que ele atua no Barcelona. E onde rende muito menos. Vizinho. Forte de Marcão. E lateral favorecendo o Grêmio. 41 minutos. Rodrigo perde. Sai jogando o Fluminense. Próxima semana, jogo terminar 1 a 0. O empate é do Grêmio. Vitória por 1 a 0 do Fluminense. Leva a decisão para os pênaltis. Vitória do Fluminense. Qualquer outro placar com um gol de diferença. 2 a 1, 3 a 2. Classifica o Grêmio. Nas finalizações hoje, 21 do Grêmio, 14 do Fluminense. Cresceram muito no segundo tempo as finalizações. Eu acho até que pelo número de finalizações, um gol é pouco para esse jogo. 35 finalizações no jogo. Divulgado o público presente aqui no Estádio Olímpico. 13.625 torcedores. Luiz. Valauzinho na cobrança da pauta, levantando, buscando o Rubens Cardoso. Cortou o César, voltou no Rubens e é só tiro de meta. Aparecendo o Munilo, o goleiro do Fluminense. Aos 42 minutos. Amanhã, depois de linha direta, você vai curtir o doce e animado lar da grande família. Vem o Aguinaldo. Magno Alves e Ramon na área. Passou o Regis. E a falta sobre o Aguinaldo, hein? É a falta mais próxima da área de todo o jogo. Encerrado lá em Teresina, no Piauí. 1 Flamengo, 8 Corinthians. Como informou o André Campos no comecinho, o Grêmio estava, os jogadores estavam instruídos para evitar a falta próxima da linha da área. Posição que o Ramon é especialista em fazendo gols sucessivos com a camisa do Fluminense. Isso mesmo. Daí porque o nervosismo do técnico Tite, então logo o Grêmio cometeu essa falta. E o Ramon vai lá para fazer a cobrança. É a chance do Fluminense. Os gritos do Dudley. Ele está orientando a barreira na trave invertida. Do que normalmente os goleiros fazem. Ele abriu aquele que é o chamado canto que fica encoberto. E o Ramon vai para a cobrança. Disparou, Darley! E o Ramon também inverteu. Bateu forte no próprio canto do goleiro. Foi esperto o Darley ali, né? Ele armou a barreira no canto esquerdo. Deixou a linha da bola aberta para ele enxergar tudo. Escoltei o Fluminense. Vai o Ramon, Vestes e César na área. Levantamento, o Dorley saiu de novo. E o Antônio Pereira marcou falta no Dorley. Sofreu a carga do Aguinaldo, realmente. César Noronha, 44 minutos. Segundo tempo, jogo lá e cá com oportunidades dos dois dados. Nos passes errados, 26 do Grêmio, 35 do Fluminense. Está 1 a 0 o jogo. Olha, é um jogo que poderia ter sido empatado. Não seria injustiça. Mas também a vitória do Grêmio pode ser considerada justa. Por quê? Porque os dois times no segundo tempo atacaram muito. Criaram oportunidades. Enfim, foram ofensivos. O jogo no segundo tempo foi excelente. Muito corrido. Está corrido até agora no minuto final. Eu acho que um gol é que é injusto. Pelo menos uns 2 a 2 aí. Ou 2 a 1, 3 a 1, uma coisa assim. Porque os dois times fizeram por merecer mais gols. Dois minutos de acréscimo. Aí o cartão amarelo para o resto, ele já tem. Vai ser expulso, né? Está caído. Já tinha sido poupado no início do segundo tempo. Eu falei naquele momento. Sobre uma falta que ele fez quando já tinha amarelo. Também aqui no ataque praticamente do Fluminense. Quer dizer, sem a mínima necessidade do zagueiro que já tem um cartão amarelo de fazer outra falta de cartão e acabando provocar a sua expulsão e ficando fora do jogo importante. É encerrado lá o jogo do Corinthians que venceu 8 a 1. Grande vitória do Corinthians na Copa do Brasil. E a expulsão do Regis provocou uma imediata substituição no Fluminense. Vai entrar Tinoco, que é zagueiro, no lugar de Agnaldo. Vem o Grêmio. Ainda não está valendo essa cobrança. O Antônio Pereira tinha indicado dois minutos de acréscimo, mas a partir de então o jogo está parado. A gente estava com 44 minutos. Ele vai ter que aumentar esse período de acréscimo, né? Correto. E ele expulsou o Agnaldo. Ele não chegou a apontar o cartão vermelho assim, de uma forma clara, né? Mas está aí, expulsou o Regis. Você que estava acompanhando a vitória do Corinthians por 8 a 1. Que vitória do Corinthians!